É uma característica da cultura brasileira o uso de lajes, seja para ampliar o espaço da casa, seja para conseguir uma renda extra com o aluguel desses espaços. Agora, essas construções são regulamentadas por lei. Confira na reportagem. Em vários lugares do país, basta olhar para cima e lá está a laje. Ela faz até participação em videoclipes? Isso é que é sucesso! Fazer um churrasquinho na laje, tomar um sol na laje, são ações que só comprovam o quanto a laje está inserida no contexto histórico e cultural do brasileiro. Acontece que esse tipo de construção sempre foi feito e utilizado de maneira muito informal. E agora, uma lei pretende regularizar esse tipo de obra. A lei agora, ela permite que essa nova construção seja levada a registro e que crie-se assim uma nova propriedade. O texto da lei 13.465, de 2017, autoriza a venda ou doação do andar superior ou inferior. Basta que o proprietário faça a cessão dos direitos por meio de escritura pública. A partir deste momento, a obra fica por conta do novo morador. Quem pretenda construir deve, primeiro, contratar um engenheiro para saber se a construção de baixo, as fundações, as paredes, aguentam receber uma construção acima. Além disso, tem que se fazer o projeto e levar previamente ao município para obter a aprovação daquele projeto e a licença de construção. Depois será criada uma nova matrícula, diferente daquela da moradia principal, o que significa a arrecadação em dobro para o município. A partir daí, gera essa nova matrícula uma segurança para quem está fazendo, uma segurança patrimonial para a família de quem está investindo ali naquela nova construção e gera também para o município o direito de cobrar o IPTU, que é o Imposto Territorial Urbano, sobre aquela nova construção, que é independente do imposto da construção de baixo, e gera o direito do município também, quando aquele imóvel novo for vendido a terceiros, de receber o Imposto de Transmissão de Bens Intervivos, que é o ITBI. Em muitos casos, o direito de laje é concedido aos parentes, mas o imóvel também pode ser repassado a pessoas de fora da família. Basta seguir as determinações da lei. O titular dessa laje, ele pode vender para terceiros aquela propriedade. Agora, para que ele faça isso, primeiro ele vai ter que dar preferência para a habitação que já existia. Ele vai ter que notificar, olha, eu quero vender, portanto, você tem 30 dias para se manifestar. Não manifestou, ele pode vender, então, para o terceiro, da forma que ele entender, desde que ele não faça, por valor inferior ao que ele ofereceu. Se ele for vender por um valor menor, ele tem que voltar e oferecer novamente para dar a chance daquele que já está ali de comprar por aquele valor menor. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti